E agora começa a dar show, o do baianinho esquentou o braço e pegou a corrida da mesa. Agora que ele começa, foi no modo show. E aquele 10 lá, que colou lá, ele cai tranquilo. E o set não atrapalhou. Eu acho que é mais uma que o Melancia não vai jogar, viu? Mais uma que o Melancia não vai jogar essa daí não, viu? Se o 14 passar ali... É difícil segurar essa bola ali, tá muito angulada a bola. Não tá calculando o jeito da 4 tabela pra ir lá na cara do 10. Já tá até cantando a jogada aqui, tá batendo o taco na mesa. Passar entre o 3 e o 1, passar por trás do 5 e voltar lá pro 10. O que é que é isso, baianinho? Jogada cantada, cantei ela aqui. Ele cantou a jogada, 1, 3, por trás do 5 e no meio do Ais do 9 na volta. Espetacular! O que é que é isso, baianinho? Que show de trancada é essa, gente? Volta ao mundo! A jogada volta ao mundo, falou o Pardal. É verdade, gente. Espetacular!